Grupo Média Nacional GMN e Ranesan Instituição Privada retam visita o seu ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social. Ministro Francisco Zerónimo Hateten, minha posição na rede para a média e o Timor-Leste de Ranesan, Média-Estado, não temos Média-Privada, também o objetivo de divulgar informação para o público transparante e independente no balanço. Média-Privada, Média-Privada, e também o objetivo de divulgar informações. Diretura Informação Zerónimo, Francisco Zerónimo, aprecia a visita do Ministro União, também a tomada atenção do direito da instituição mídia. Em princípio, a gente agradece pela iniciativa do senhor ministro e a visita mídia. Média-Privada, Média-Privada, até que a gente visita a eles, mas também a gente vê a mídia. Então, na instituição, a medida que a emprega é uma barra, o funcionário de barra, certamente, nesse desafio, a gente vai continuar a operação, a gente vai continuar a operação, a gente vai continuar a operação normal. Então, a economia, a gente vai continuar a operação normal, então, depois, a preocupação será, quando a gente sabe, ele realmente tem a operação entre a instituição, o Média e o governo. No plano, o ministro Né se visita direto a roto da instituição Média Síria e Timor-Leste, a tono Né belereta na informação clara, os jornalistas, no Náimba Média Síria, quando a desenvolvimento na dificuldade Né B durante a enfrenta. Fortunato Martins, Agostino Neno, Erteteli. Fortunato Martins, Agostino Neno, Ertelha. Obrigado.